Música Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimmer Peça sua amostra grátis hoje mesmo através do link da descrição, corra, é por tempo limitado Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Se você é novo por aqui já se inscreva para você ficar por dentro de tudo Do Big Brother Brasil 2021, todos os dias tem vídeos aqui no canal comentando as últimas notícias do BBB E agora hoje nós estamos falando, fazendo vários vídeos picados Para a gente comentar sobre cada um dos participantes confirmados no BBB Já saíram vários, a maioria da lista já saiu, está aí no canal, dá uma futucada nos vídeos anteriores Para você conhecer toda a galera, beleza? Beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos falar da Kerline, modelo e influenciadora digital, 28 anos Ela é de Fortaleza, Ceará Ela parece com a Iggy Aziria Não sei quem conhece a Iggy Mas ela parece muito com a cantora, a rapper americana Iggy Aziria, na minha opinião pelo menos Beleza? Vale tudo por um milhão e meio de reais? Depois de 2020? Acho que vale Participante do grupo Pipoca, no BBB 2021, Kerline se reinventou e se redescobriu durante a pandemia Após superar o fim de um relacionamento de dois anos e se tornar a provedora da família A Cearense aproveitou o momento para transformar o seu plano B em plano A E passou por um processo de transformação total A quarentena me salvou, criei uma maturidade que eu não tinha Empreendedora nata, a loira teve que abrir mão do sonho de ter uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores após cair em um golpe e contrair uma dívida Para pagar as contas da casa, usou todo o seu conhecimento de mercado para atuar no ramo e conseguir uma boa projeção regional como criadora de conteúdo digital Olha isso, gente Tive que me virar, minha vida mudou completamente em um ano Meu padrasto e minha mãe perderam o emprego Vendi meu carro, mas estou indo bem com 56 mil seguidores Em Fortaleza, consigo tirar leite de pedra com o que eu tenho Atualmente, a modelo influenciadora só aceita trabalhar por permuta caso a marca possa lhe projetar no mercado Passei a levar proposta para as marcas, comecei fazendo shotting em casa e várias influenciadoras me imitaram Revela Então tá aí a Kerline, influenciadora digital Agora sim, mesmo que ela seja eliminada rápida Agora o que vai ter de marca querendo anunciar no Instagram dela e tal vai ser A não ser que ela faça algo muito grave lá dentro Mas acredito eu, já que ela trabalha com internet, ela já é influenciadora Acredito que ela já deve saber quais são as coisas que pegam bem, pegam mal Fazer comentar no reality Então tá aí a Kerline, 28 anos, modelo e influenciadora digital de Fortaleza Mais uma confirmada no grupo Pipoca, o grupo dos anônimos no BBB 2021 Assista os vídeos aqui do canal para você conhecer toda a galera Lembrando que todos os dias aqui no canal, até o final do BBB Vai ter vídeo ao vivo onde a gente vai falar sobre a formação do paredão As eliminações, as provas, as tretas Tudo a gente vai comentar aqui no canal Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo Tchau Elimine a sua barriga de uma vez por todas Com o emagrecedor Fast Slimmer Peça sua amostra grátis hoje mesmo Através do link da descrição Corra! É por tempo limitado E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri